Como deve ser o convívio? Bom dia, gente. Cães menores. Olha a Cindy. Diga bom dia, Cindy. Aqui é o Shih Tzu. Tá olhando aí o filho, olha. Ele fica com medo um pouquinho. Mas ele respeita ela, olha. Vem, Cindy, pra cá. Tá aqui a casalinha, Cindy, ó. Bastosão, já deitou ali. Aqui é o nosso fila guerreiro. Vamos fazer o quarto teste de guerreiro, porque o nosso adestrador tá de férias. O primeiro teste foi muito bom, o segundo muito bom. O terceiro já apresentou ali aquela dificuldade, cansado, por conta da presença de outros cães. E aí ele não conseguiu ter o desempenho que deveria, né? Perdeu muita energia latindo pra outros bichos. E terminou desfocando. Então esse foco aqui é o importante. Focar. Não é, gorda? Tu vai brincar com o filho hoje, hein? Hein? A filha já deitou ali, ó. Vamos brincar? Comer agora? Vamos deixar... O pasto é que incomoda mais ela um pouquinho, por si. Tá olhando ela ali, ó. Ei, ainda assim não faz. Mas não é pra atacar. Aqui tem ciúminho. Quer brincar? Tu quer brincar com o Cindy? Tu quer brincar com o Cindy? É? Vamos ver se tu quer brincar com o Cindy? Se não quer. Tu quer brincar com o pastor, hein? Hum? Tu quer brincar com o pastorzinho? Não quer, né? Hum. Tu quer brincar com o Cindy? Tu quer brincar com o Cindy? Já levou um rela de Cindy, isso aí? Já levou um esforinho de Cindy e nunca mais. Ih, que lindo. Importante eles se respeitarem. Pra não ter problema, né, pai?